A capacitação promovida pelo governo do estado foi realizada no auditório da Prefeitura de Santo Inês em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Está acontecendo em outros polos, que foi escolhido pelo estado e Santo Inês foi contemplado, onde nós estamos mais ou menos de 20 a 30 municípios aqui em Santo Inês hoje. Visa levar um pouco do nosso serviço, todos os serviços que são ofertados dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, levar para aquele público que tenha uma certa dificuldade de ir nos nossos equipamentos, como CRAS, CRES e serviço de convivência. Mês passado nós estivemos no bairro Sabac e esse mês a gente já está na Vila Conceição, na Escola Tomar de Aquino. E o próximo bairro será a Vila Adelaide Cabral. Coordenadores e entrevistadores do Bolsa Família de Cidades da Regional de Santo Inês e Zé Doca participaram da programação. A gente está mostrando, está falando como que se dá o preenchimento dos formulários do Cadastro Único, como que se faz para que a família seja beneficiada de algum programa do governo federal, municipal ou estadual. Nós sabemos que o Cadastro Único é a porta de entrada para os programas sociais e aqui a gente está dando as orientações de como que é feito esse cadastro, como que é feita essa inserção para que as famílias venham a ser contempladas. E também falar da questão da atualização cadastral, aquelas famílias que se encontram em desatualização cadastral. A gente está abordando também a questão da atualização para que essas famílias atualizem os seus cadastros e mantenham os seus benefícios ativos. O curso irá muito facilitar o município, trazendo mais conhecimento, entendimento no quesito Cadastro Único. E a gente está muito feliz que o Estado teve essa parceria com a gente, de estar convidando a gente para estar fazendo esse curso. A gente somos muito gratos e só tem a somar a nossa vida. Essa família precisa ser encontrada, ser identificada e o Cadastro Único ajuda essa identificação, ajuda o mapeamento dessas famílias. E nós, como entrevistadores, somos a ponte para essa coleta de dados. Um dos objetivos do treinamento é trazer uma melhor qualidade no atendimento dos serviços do Bolsa Família e Cadastro Único. Nós, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Cadastro Único, está melhorando o nosso atendimento da nossa população e também está ligada aos prazos que nós temos que cumprir. Então, é de suma importância esse treinamento hoje e lembrando que esse treinamento não é só para a Prefeitura de Santa Inês e sim para os polos daqui perto da região de Santa Inês. Sabemos aí que o atendimento é um processo muito importante no momento do recebimento da família, no atendimento, tanto no CRAS quanto na própria residência da família. Então, esse atendimento a gente também faz questão de dar uma importância, dar o zelo ao atendimento ao público. Obrigado. 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 Obrigado.